Hoje a gente vai falar sobre tudo que aconteceu na última semana no Powerful, no caso ontem eles lançaram o teaser do novo modo Ride, o desenvolvedor já falou sobre outras funções que vão chegar no game e a empresa falou um pouco do futuro do game, da empresa e de tudo mais, quanto eles ganharam, o que eles pretendem fazer futuramente, então vamos falar tudo isso e muito mais nesse vídeo, beleza? Mas antes, caso você ainda não tenha contratado o seu servidor de Powerful ou de algum jogo online que você gosta, a Noah Roche é a melhor empresa pra você, beleza? Ela é uma empresa especializada nesse tipo de serviço e se você curte jogar online, ter ali seu servidorzinho com seus amigos, ela vai ser perfeita e você pode ter 10% de desconto com o cupom CKX10, o link tá aqui na descrição, beleza? Então, bora lá! Se eu fosse um profeta, eu teria acertado, porque olha, no último vídeo eu falei que sexta-feira poderiam ter novidades e não é que a gente teve? A gente teve esse teaser da Bela Noa e do modo Ride, que é basicamente, vamos deixar claro aqui, o que a gente sabe sobre ele? Vai ser uma raid de boss de mundo, tá ligado? De vencer um boss que tá lá paradinho, ou uma caverna que a gente faz uma dungeon, vai ser uma parada que vai ser um altar, a gente pode ver claramente, você coloca almas de pau nele e você invoca um boss e acontece um evento naquela região, não vai ser no mapa todo, acredito eu, porque se você tiver mais de um boss sendo feito, mais de uma raid sendo feita no mundo, quando tiver mais raids futuramente, uma atrapalharia a outra ou o evento em si. Então tem que ter só naquela área, né, então a gente vai ter um boss, onde vai ser muito difícil, muito desafiador pelo que eles falaram, tá, os desenvolvedores comentaram, tiveram umas discussões ali com a galera que foi comentando ali nas postagens deles e ele falou que vai ser uma parada um pouco mais difícil do que o normal, vai ter que ter sim, não só o seu esforço, o seu empenho pra você fazer aquilo, como os seus amigos pra te ajudar a ganhar desse raid, e a raid vai ser muito mais grandiosa ali do que é uma batalha de chefe comum, pelo visto, você vai ter alguns benefícios que você vai ganhar, provavelmente algum baú lendário, algumas coisas, um drop hit muito maior de itens dentro desses baús, provavelmente do boss, fora que você vai poder capturar um pau novo, um pau supremo e tudo mais, achei bem interessante a dinâmica, não, você não vai jogar todos os seus paus como aparece ali no vídeo, deixar eles enfileirados, teve gente que perguntou isso, mas não vai rolar, vai ser uma parada mais comum de gameplay, porém você vai ter muito mais gente lutando, muito mais coisa lutando ali, né, porque vai ser uma raid de mundo, imagina que eu tô jogando no mundo compartilhado, todo mundo pode ver que eu tô lutando ali naquele boss ali, interessante, vou lá e ajudo o cara e tal, se todo mundo entra junto na rede, começar a fazer parte dessa treta, bem interessante, é o modo novo de batalha que vai ter dentro do game. Fora isso, a gente tem outras novidades legais e uma delas, pra mim, vai ser uma das coisas mais úteis que a gente tem. É o novo modo de você fazer a gestão da sua base, você pode ver aí pela imagem que a gente tem, tipo de um calendário ali, que você pode setar o que você quer do seu bicho, tá ligado? Você fala, ah, meu Peking, eu quero que ele só fique com trabalhos manuais e ir lá e molhar, eu não quero que ele minere. Ah, eu quero que meu Anubis só fique fazendo mineração. Você pode ir lá e setar pras bichos o que cada não vai fazer ali na sua base. Isso daí é maravilhoso, magnífico. Quem nunca sofreu com isso? Agora você não perde mais o setup da sua base, você vai poder ter uma base muito mais bem estruturada, muito mais bem a galera trabalhando nela ali. Mano, maravilhoso, eu te juro. Isso daí, acho que vai ser uma das melhores adições que eles vão colocar no game. E isso daí partiu de uma ideia da comunidade. Quem deu essa ideia foi uma pessoa da comunidade há muito tempo atrás ali, logo quando o jogo saiu, e agora eles estão implementando isso. Isso é legal que eles estão ouvindo a comunidade. Então, se você tiver uma boa ideia, uma ideia legal, posta lá no Twitter, posta lá nas coisas lá nas redes sociais deles, principalmente no Discord e no Reddit, eles vêm bastante. Mano, essa daí vai ser uma funcionalidade que vai fazer com que você não precise ficar colocando alguém na geladeira, que seja só de geladeira ou só daquela coisa específica. A pessoa vai poder ter várias funções se você deixar ela fazendo uma única, que ela é muito melhor. Isso já vai ser maravilhoso, tá ligado? Muito bom, muito bom mesmo. E eu quero saber o que vocês acharam sobre isso daí, tá ligado? Acho que essas daí são umas novidades bem interessantes. O desenvolvedor falou que vai ter muito mais coisa além disso, tá? Porque assim, a gente sabe que não é só isso que precisa ter. A gente precisa ter updates de melhoria. A galera do Xbox e que joga no Game Pass do PC sofre muito. Tem muito problema ali. A versão, por mais que esteja próximo de acompanhar, falta muito, muito... É porque assim, os consoles têm um hardware bem mais fraco do que um PC, então acaba que sofre muito mais pra rodar o jogo, tá ligado? Então, eu acho que é por aí que a gente tem que começar a ver que eles precisam fazer pets mais voltados para os consoles para tratar esses problemas, porque performances vai acabar sempre sofrendo um pouco ali. Então, eles precisam dar um jeito de corrigir isso e trazer mais novidades também, né? Em pará, eu acho importante os dois vetores. E eles falaram que vão ter muito mais coisas nesse pet. E assim que tiver esse pet, eu vou trazer aqui. Então, já se inscreve e deixa aquele comentário sobre o que vocês acham que precisa ter nos próximos pets também. Uma outra coisa que eles falaram, que eles anunciaram para o mundo, foi o lucro e a posição da empresa. Como assim, CK? Eles investiram 1 bilhão de ienes, tá? Que é o dinheiro lá deles. E isso dá uns 6 milhões e 700 dólares, tá ligado? É bastante coisa, bastante grana, investimento num jogo. É uma equipe de 55 desenvolvedores, é muito poucas pessoas, se você for parar pra ver. Por exemplo, o Fortnite ali da vida tem mais de 300, 500 pessoas ali, por aí, tá ligado? Então, é muita gente fazendo um jogo só. E ali eles são um estúdio pequeno, como eu já sempre falei aqui e ressaltei aqui pra vocês. Não é um estúdio muito grande, ainda mais pela quantidade de trabalho que precisa ser feito, tá ligado? É muita pouca gente. E eles pegaram e lucraram com a venda do Power Word e tudo mais, com o lançamento dele, 12 bilhões de ienes, tá ligado? Dá ali uns 80 milhões de dólares, se a gente for brincar ali. Eu não fiz uma conversão, fiz uma conversão de cabeça meio que rápida aqui, mas chuto que seria algo do tipo, é muita coisa, é muita grana. Eles mesmos falaram que é muito dinheiro pra eles, eles nunca receberam uma quantia tão alta pra fazer uma gestão. E eles estão pensando no que que eles vão investir, no que que eles vão trazer de novo, no que eles vão melhorar. Porque não dá, tipo, é a mesma coisa. Se eu te der um milhão de dólares hoje pra você arrumar sua empresa, e aí? Já tem um plano feito, tá ligado? Do nada, do dia pra noite. Então, eles, foi assim pra eles. Eles não contavam com esse crescimento e com esse lançamento estrondoso, e eles sabem que eles não vão acertar duas vezes na mesma moeda, tá ligado? Então, eles já tem o pé no chão de falar, eu não vou fazer um jogo que vai faturar 12 vezes o valor dele, de novo. Então, rapidamente. Então, num curto período de tempo, né? Um Power Word aparece cada quantos anos, tá ligado? Um a cada três anos, por aí. Astronômico, um jogo que faz uma ascensão dessa. É muito, muito difícil. Eles tão com o pé no chão, tão pensando nisso, e aí com isso, olha que legal. Eles já falaram, a gente não tá vendendo a empresa hoje, porém a gente tá aqui com propostas. Ó, se alguém quiser mandar propostas de aquisição, de, né, de parceria, essas paradas todas pra eles, eles tão, mano, tão abertos, tá ligado? Eles não tão vetando, falando, não, a gente vai fazer o nosso caminho e é isso. Não, porque eles sabem que se eles forem comprados por uma outra empresa maior, talvez com uma estrutura ou uma estratégia melhor, vai fazer bem pra eles, tá? E aí eles já também deixaram claro que aquele rumor que rolou da Microsoft estar tentando comprar eles, não está acontecendo agora. Na verdade, eles não falaram que não aconteceu, mas eles falaram que, no momento, eles não têm nenhuma proposta de aquisição feita pela Microsoft. Eles falaram que eles estão abertos a novas propostas, a serem comprados e que eles têm esse pé no chão de fazer essas melhorias, essas coisas. Isso tudo vai refletir na qualidade do game a longo prazo, novidades, tempo de desenvolvimento e tudo mais, tá ligado? Isso tudo vai ser benéfico pra nós, que só estamos aqui pra jogar e se divertir e é isso. Quero saber o que vocês acharam, comenta aí embaixo o que vocês esperam do Powered, do futuro do Powered. Eu vou trazer mais vídeos, essa semana foi um pouco diferente, porque eu fiquei a semana toda fora em viagem, cheguei ontem, tô gravando esse vídeo aqui pra gente já botar os pingos nos is, falar com vocês que vai ter mais Hardcore essa semana, vai ter vídeo de Multiversos, vai ter vídeo de jogos novos que tem outras coisas legais saindo aí pra trazer pra vocês e vai ter mais coisa de Powered que tem umas outras paradinhas legais também pra gente comentar e já se inscreve pra ficar por dentro das novidades, porque assim que sair o patch, assim que a gente tiver um patch no outro e tudo mais, eu cubro aqui pra vocês, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!